Música Fala galera do Youtube, aqui é o Jô Mitro Artista, começando mais um vídeo E bom galera, hoje o vídeo vai ser um vídeo diferente pra vocês No qual hoje eu vou entrar no Amigo pela segunda vez Que eu entrei em alguns vídeos atrás E vocês curtiram bastante, por isso que eu trazei na parte 2 Do entrar no Amigo pela primeira vez Só que agora não vai ser a primeira vez, agora vai ser a segunda vez E galera, se você estiver gostando desses vídeos Que eu trago no Amigo, já deixe seu like E se inscreva aqui no canal, pra você não perder nada Do que eu trago aqui, e também deixe seu comentário Falando o que você quer, que eu traga a parte 3 do vídeo Entrando no Amigo, porque galera Se eu ler seu comentário, tiver bastante pessoas pedindo Eu vou trazer a parte 3, e a parte 3 vai ser a parte Mais louca, dessa série Desse quadro, entrando no Amigo Então galera, se você estiver gostando Já vai deixando seu like, e galera Agora 12 horas da tarde eu vou ter inglês, e depois de inglês Eu vou entrar no computador, eu vou entrar no Amigo Vou tentar falar com algumas pessoas legais, e eu vou gravar Tudo, tudo, tudo pra você, então gente, vamos lá comigo Que agora eu vou entrar no Amigo certo No vídeo passado, eu entrei no Amigo errado Eu entrei no Home TV Brasil E hoje eu vou entrar no Amigo certo Pela segunda vez, então bora comigo E galera, eu esqueci de falar uma coisa muito importante Pra vocês, então me sigam nas redes sociais Que estão aqui em cima também, por causa que as pessoas De lá, sabem muito mais rápido do que vocês Aqui do canal, do que vai aparecer aqui Porque eu sempre peço ideias de vídeo lá Eu pergunto se a galera quer ver, parte 2 do Amigo Então gente, é importante vocês me seguirem lá Pra vocês não perderem nada, nada, nada E bora parar de enrolação, e bora pro vídeo Os olhos de queixa E aí? E aí, suave? Suave, manecendo Tranquilo Ponte de mel Nos olhos de queixa Cabo que máscara O cacho de choque entre azul E o cacho de acássias E eu passo E aí, tá bom? Tô bom Você é de onde? Rio de Janeiro Ó, nunca fui pra ir, sabe? O que você tá fazendo da vida? Tô deitado aqui, tô com tédio Acordei agora, lavei meu rosto, coloquei meus dentes Eu tô com tédio, que eu vim aqui nesse aplicativo aqui E eu tô com tédio Ah, só pra gastar mesmo Tô ligado Opa, aí, beleza? E aí, bom Vai no escuro aí, pô E aí, o Fortnite aí Oi? Fortnite unique Eu não jogo Fortnite Tá boa Assim mesmo Aparece aí, cara O quê? Aparece aí, aparece Não, mano, faz isso não, Alex E aí, bom? Bom dia Boa tarde Eu tenho cara de ser paulista, cara Sou paulista, cara Você é paulista, SP? Você tem muita cara de paulista Sou paulista Tá aqui, mano Tem quantos anos? Tenho 15 e você? Eu tenho 14 Você é de onde? Eu sou de Goiânia Já veio aqui em Goiânia? Já Eu nunca fui em São Paulo, velho Serão? Serão Não Não, na real Eu fui em Santos, velho Mas eu nunca fui em São Paulo Passei por São Paulo Grande a cidade, né? Grande pra caralho Foi pra praia de Santos Oi? Foi pra praia de Santos Aham Curtiu lá? Aham Não, tipo Eu era muito pequeno, velho Mas Deu pra Aproveitar Tu tá de onde, em São Paulo? Sou de Franca Saquei Eu não sei onde é, mas Parece seu nome legal É Cara, eu tô gravando um vídeo agora Pro meu canal no YouTube E você aceitaria aparecer? Saquei, mano Você aceitaria aparecer de boa? Aceito de boa Beleza Mano, tô de boa, né? Porque, tá ligado? Cabelo bagunçado De boa Eu vou te seguir lá no seu YouTube É o mesmo nome do Instagram ou do YouTube? Sim, só que tira o underline Tá, tô ligado É Tu tem quantos... Ai, calma aí, galera Seu fone caiu É Tu tem... Tu grava vídeo de quê? Tipo, falando com o povo no amigo? Não, grava vídeo de entretenimento Qualquer coisa Qualquer coisa que tiver É É Qualquer coisa que tiver É isso aí É isso aí Calma aí Vou... Tô entrando aqui no YouTube Lá no meu Instagram Tem um link Pra você entrar também João Tá Achei Caralho, tu comprou? Ah tá Não comprou os PS5 não É trolando mesmo, hein? Não, trolando Cara, tô com vontade de um PS5, mano Não, também curto, cara PS5 é brabo demais É, mas tá difícil as pessoas encontrarem, velho É muito... Muita compra Isso é verdade Cara, lá fora os malucos não perdem tempo, né? Tipo, compraram o máximo possível Pra revenda subir E... Eles vendem mais caro Aham, pois é Oh, é isso então, cara Eu vou passar aqui O que que foi? O que que você disse? É isso, eu vou passar aqui Vou ver mais pessoas Ah, tá, beleza Falou Beleza, falou Galera, foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de deixar seu like Também se inscrever no canal E também me sigam no meu setor de sociais Que tá aqui em cima Porque as pessoas de lá Sabem bem antes das coisas Do que vocês aqui do canal Por causa que eu posto Sai na hora lá E aqui o programa vai ser postado Então, galera Me sigam no meu setor de sociais Pra vocês saberem bem Antes das pessoas aqui do canal Que vídeo vai sair O que que vai sair Porque lá eu também peço dicas Do que vai sair aqui no canal E também é possível ajudar Às vezes o conteúdo legal pra vocês, né? Porque lá eu pergunto Que vídeo vocês querem ver E eu trago o vídeo que vocês querem ver Não o vídeo que eu quero fazer Então, o que que é importante É o meu canal é vocês Então, vamos lá seguir No meu setor de sociais Pra vocês não se esqueirem de nada É isso Valeu Falou E Fui